Uma coisa, teve gente que fez o mal pra você em oculto, correto? A Bíblia vai dizer aqui que quando Deus agora usou o profeta Natan pra poder advertir Davi, olha o que vai dizer aqui, em 2 Samuel capítulo de número 12 e versos de número 12 também. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então quer dizer, aqueles que fizeram o mal pra ti em oculto, entenda essa palavra aqui por favor, isso aqui é profético. Aqueles que fizeram o mal contra ti em oculto, Deus agora vai fazer vinhatona, só que isso é o seguinte. Todo bairro seu vai saber, toda sua cidade vai saber quem te fez o mal. É muito forte isso. Quem te fez o mal vai vir à tona e todo bairro e toda cidade vai saber. E esta pessoa ficará envergonhada. Assim diz o Senhor pra ti.